Amanhã tem as escolas do grupo de acesso do Carnaval de Porto Alegre e da região metropolitana. E aí na dispersão, Thaís, você tá vendo, né, que o pessoal tá chegando muito animado, ainda com muita energia, nesse início de manhã de segunda-feira, quando vemos desfilar, encerrar o desfile do grupo intermediário A, acadêmicos de Niterói. E a escola agora começa a se preparar pra saída da bateria do casulo, e já com aquele mesmo formato que nós já tínhamos visto, a última ala, na verdade, a sair vai ser a harmonia musical, né, sai a bateria e logo atrás do carro som é a harmonia, aí já não tem mais ala nenhuma. Eles que vão encerrar o desfile. E se percebe um enredo com bastante problemas e bem comprometido, porque o organograma de desfile, que é a leitura do enredo na avenida, depois desse terceiro carro que acabou passando, teriam mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mais oito alas, e nenhuma delas está no desfile ou está nessa ordem. A escola será seriamente penalizada no quesito em enredo. E aí está a bateria saindo do casulo e se encaminhando pro término do desfile de acadêmicos de Niterói. A gente vê aqui também, Sérgio, o mestre boneco, ajudando aqui na bateria. O mestre boneco, Newton, é o mestre de bateria da União da Vila do IAPI. E ele veio, né, Sérgio, da Acadêmicos de Niterói. Ele é oriundo dessa escola. Eu lembro que a primeira vez que ele se apresentou numa mostra de Sambirredo, trazendo o trabalho da bateria, foi muito emocionante, foi muito bem comentado por todas as pessoas, de todos os grupos, de todos os carnavalescos que assistiam. E mesmo não estando mais na escola, ele vem ainda auxiliando a bateria, né? Até porque o mestre de bateria do Niterói, Davis, é cria sua. Por esse motivo também que ele faz esse apoio, que é fundamental, e isso é muito legal, entendeu? Que os nossos mestres de bateria venham apoiando as suas crias, as escolas de onde iniciaram e aonde criaram a sua história. E aí você vê acadêmicos de Niterói se encaminhando para o término do seu desfile aqui no Complexo Cultural do Porto Seco, ela que foi a última escola a desfilar pelo Grupo Intermediário A. E daqui vai sair a campeã do grupo, que vai integrar no ano que vem o Grupo Especial do Carnaval de Porto Alegre e da região metropolitana. Sérgio, Kizzi, vamos fazer uma avaliação geral, então, de como foi a noite de hoje? Eu vejo assim, no início nós já falávamos que nós tínhamos aí de três a quatro escolas que estavam na disputa pelo título, né? Essas escolas seriam a Academia de Samba Praiana, Copacabana, Unidos do Capão, que vinham com essa proposta, né? De vir para o Grupo Especial. Dentre elas, eu ainda fico com a Academia de Samba Praiana. Eu acredito que a gente, olhando no quesito a quesito, que tenha menos erros e a que venha a perder uma menor quantidade de pontos. Então, eu continuo apostando na Academia de Samba Praiana. Acredito que possam ter algumas dificuldades para se manter no grupo. Protegidos da Princesa Isabel e Acadêmicos de Niterói, que, como o Sérgio já comentou, tem algumas dificuldades no desenvolvimento do tema. Tem algumas dificuldades também na questão de alegorias, nos acabamentos das alegorias, né? Algumas alas bastante simples. Então, acredito que, e agora, como nós já tínhamos falado, numa questão de regulamento que mudou, são duas escolas que descem e uma que sobe, né? Então, mas vamos ver, né? No quesito a quesito ainda a gente pode acontecer muita coisa. Mas, visualmente, como o Sérgio já tinha falado, na análise geral que a gente faz aqui de cima, o que a gente pode verificar é que a grande postulante a esse título é a Academia de Samba Praiana. Thaís Baldasso, como é que está a dispersão aí? Milton, o pessoal está terminando aqui. Está chegando a dispersão, terminando o desfile. Mas a animação, a alegria dos foliões continua a mesma. Olha, tem um povo corajoso nas arquibancadas, que desde o início da primeira escola, até essa última, a sétima, nessa segunda-feira, permanece aqui torcendo junto à sua comunidade. Alguns acabaram dando uma cochilada, voltaram ativa e agora estão aí animados, em pé, conferindo até o último minuto do carnaval aqui no Complexo Cultural Porto Seco. Lembrando que a reportagem encerra os trabalhos agora, mas hoje à noite tem muito mais carnaval pela TVN, Milton. Oba! Obrigado, Thaís. Obrigado também ao Pia, que estava lá na concentração. E agora, Sérgio, vamos falar de garra, né? O pessoal de garra que acompanhou a noite toda o carnaval aqui do Grupo Intermediário A. E para você aí, um balanço geral. Na realidade, acho que o Comanches é a tribo em melhor condição. A Academia de Samba Praiana é um destaque a mais no seu desfile em relação às outras. E também concordo com a Kizze nas dificuldades que tiveram o Niterói a protegidos. Muito mais a protegidos, não tem nem dúvida. Mas a Niterói, com algumas dificuldades, algumas dificuldades de enredo, de alegorias. E deve ficar a coisa por aí. A Academia de Samba Praiana realmente fez um desfile para ser campeã. Como a gente já ressaltou, até para quem a gente recebeu mensagem, nós estamos aqui com olhos de jurados e sim de analistas. Muitas vezes, nós não temos, como aqui de cima, está conferindo vários e vários itens, várias e várias questões de um desfile. mas no olhar amplo de um desfile como um todo, a Academia de Samba Praiana fez um desfile realmente para ser a grande campeã do Grupo A e estar em 2015, novamente, no convívio das grandes. Sérgio Peixoto, 15 Pereira, foi um prazer enorme estar aqui nessa cobertura de carnaval ao lado de vocês. E eu convido, então, o público que está em casa a nos acompanhar hoje à noite, no desfile das escolas do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. Eu espero que você tenha curtido a nossa cobertura, toda feita especialmente para você e até mais, até a noite, com mais Carnaval 2014 aqui na TVS. Tchau!